E aí pessoal do Nas Nerds, Rafaela aqui na BGS 2019, e vamos estar falando aqui hoje de um jogo indie que tem uma proposta aí diferente pra vocês. O que você pode falar dessa proposta desse jogo pra nós? Oi Rafaela, prazer estar com vocês, sou muito obrigado pelo espaço, realmente agradeço muito. Eu sou Jesus Fabre, eu sou a pessoa que é representante do jogo no Brasil, na América Latina, e um jogo pacer que é feito na Inglaterra, isso é o mais importante. É um jogo que nasce da intenção de mostrar o valor dos jogos de corrida antigravitacional da época dos 90, como por exemplo o F-Zero, como por exemplo o Wipeout, combate. Mas principalmente o foco do pacer é o gerenciamento da velocidade, da posição da nave, elevar a nave pra melhor posição na curva, o peso, e você pensar, se antecipar a curva. É muito essa pegada. Um pouco de simulação, mas no fundo é um jogo de ação e de posicionamento. Aí, o que a gente quis também é mostrar os melhores gráficos possíveis, 60 FPS, 4K, dá uma grande variedade de customização das naves, cada elemento, cada uma das partes das naves tem muitas peças pra mudar, pra adaptar ao seu estilo de jogo. E você tem duas armas, cada arma tem dois comportamentos, e esses comportamentos você define e adapta ao seu estilo. Sim, eu tava jogando ele ali e eu percebi mesmo essa coisa do visual neon, uma coisa mais retrô, né? E essa coisa assim meio até, sei lá, estilo noir, tipo um estilo mais assim antigo, que remete realmente ao estilo mais antigo. E o feedback do carro também, achei muito interessante essa parte física do carro, tipo você tem que pensar muito na hora de fazer a curva, a questão da sua velocidade, o tamanho do carro, toda a aerodinâmica dele, né? E qual que é o diferencial que você pode dizer, assim, desse jogo em relação a outros de corrida, assim, além do combate e além dessa proposta dele do visual e tal? Eu quero essa parte de personalização da nave, a parte da condução, a parte do desafio de você ser melhor nessa nave e imagina um jogo de combate de espadas. Você pegar uma espada que tem um peso, você pegar uma espada que tem uma agilidade e você tem que levar uma roupa. Então, você imagina isso levado à corrida, você tem que saber dirigir aquela nave com agilidade, quase como se fosse a extensão do seu corpo. Essa capacidade de transportar o que você está pensando para o que você está fazendo no cenário, essa precisão e esse gerenciamento da posição e da velocidade e da energia dos recursos seria o que faz o Pacer ser único. Porque não é só a dificuldade que você vai cada vez pegando o jeito melhor e essa sensação de que fica mais gostosa, né? Ah, agora consegui um tipo de 5 segundos menos, agora 10 segundos menos. Isso é muito gostoso. Mas ao mesmo tempo jogar com amigos, com até 10 pessoas, desculpa, 8 pessoas ao mesmo tempo, remotamente na sua casa, com voz por IP, né? Com chat de voz, é muito gostoso, é muito divertido e ao mesmo tempo gráficos foda. Sim, com certeza. Ele tem essa proposta multiplayer, né? Que vai trazer aí mais essa questão de você competir com seus amigos ou com outros tipos de pessoas. E também tem essa questão aí, como você estava falando, tipo do combate, né? Que você falou que é o diferencial dele. É o gerenciamento da nave. Isso, o gerenciamento. Sim, como você faz o combate, como você acostumiza a sua nave, como que você aprende a controlar a sua nave, né? E você falou aí da questão de cada nave, pelo que eu entendi, cada nave vai ter um sistema de progressão? Exatamente. Cada nave vai ter um sistema de progressão. Cada nave vai ter um sistema de, não exatamente de progressão, mas vai abrir as possibilidades de personalização da nave. Esse é o grande diferencial, que você cada vez pode fazer um estilo mais adequado a como você dirige. Porque você tem mais módulos. Vai desbloqueando módulos, vai comprando esses módulos, assim você vai superando níveis, circuitos. E aí você vai ficando com uma nave mais completa, mais específica ao seu estilo. Sim, essa progressão pode ser feita de maneira, tipo, só jogando ou vai ter compras só jogando? Só jogando. Só jogando e sendo bom. Fica primeiro, consiga mais dinheiro. Comprar aquela mais avançada, aquela personalização mais avançada. Então é pelo mérito do jogador, no caso, né? Sempre. Exatamente. E quais são as plataformas que o jogo vai estar lançando? Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S e PC também. E futuramente, quem sabe, se também as próximas plataformas da próxima geração. Sim, é um jogo promissão, um jogo que está bonito. É um jogo que está tanto atendendo essa geração quanto as gerações futuras. Isso é bem interessante. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu queria agradecer a vocês pelo tempo e agradecer a todo mundo que está assistindo. porque para o time significa muito que o público brasileiro conheça o Pacer. Para eles, eles viram aqui. Eles são produtores, game designers, porque eles realmente botam muita fé em que o público brasileiro vai gostar do jogo. Nessa pegada nova, mas ao mesmo tempo antiga, dos jogos de corrida de velocidade, de jogar com amigos na parte do combate. E para eles é muito importante esse projeto. Ele está com 4 anos e meio fazendo e é praticamente o projeto que vai definir o futuro do estúdio. O mercado brasileiro é bem receptivo a jogos índios, a jogos competitivos e a jogos de corrida também. Então, mais alguma coisa? Agradecer a vocês pelo tempo e espero que a gente continue em contato há muito tempo. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Eu gosto muito. Mais informações sobre o jogo, você pode estar acompanhando nas redes. Aqui é Rafaela, da BGS 2019. E aí